É hora de culinária aqui no Vida e Saúde. Você vai aprender hoje uma receita de... Ah, eu esqueci o nome, Filipe. Mandicará. Mandicará. É bem brasileira essa receita, né, Filipe? Totalmente, Mandicará. É um creme gostoso. Por quê? Porque a mandioca, ela é bem resistente, bem firme, sustenta você o dia inteiro. E o cará, por sua vez, tem o quê? Ele é... Ele fortalece o sistema imunológico, ele tem uma função de remédio no seu corpo. Você estava dizendo que ele é desintoxicante? Desintoxicante. Então ele, como eu posso te dizer, ele é um... Eu jamais ia pensar em misturar essas duas coisas, Filipe. E não é? E o que acontece? Ele fica mais gostoso. Vamos ver. Vamos ver. O cheiro está bom. Não posso negar, não, que o cheiro está muito bom aqui. O que você vai usar, Filipe? O que eu vou usar hoje no nosso Mandicará? Eu vou usar duas unidades de tomate. Vamos picar em quatro e reservar. Tá. Não piquei ainda, vou picar já já. Temos também meio cará. O cará hoje é fácil de encontrar, barato. E compensa, viu? Porque o sabor dele é super diferente. Vou usar também uma xícara e meia de polpa de tomate, ou mesmo o molho de tomate, mas sem tempero algum. Vou utilizar um pedaço ou um quarto de gengibre, que tem um pouco a mais, tá gente? Eu não vou usar tudo isso. Já já a gente vai picar também. Essa receita vai ser inteirinha feita aqui. Temos também a cenoura, uma unidade de cenoura partida em doce. Temos uma cebola, que eu não sei se eu vou usar inteira, porque essa é bem grande. A gente pode usar até meia. E a cebola também faz um papel importante de remédio. A gente vai também ter três unidades de mandioquinha. Ah, até o chefe! Até o chefe! Ah, ela é feita com mandioquinha? Mandioquinha e cará. Olha aí, eu achei que ela fosse feita com mandioca. Pode ser feita com as duas. Batata baroa, mandioquinha, tem um sabor diferenciado. Olha, eu já ia pegar ele aqui, já ia falar, olha gente, até o chefe faz substituições aqui. Fazemos. Então ela pode ser feita tanto com a mandioquinha, como com a mandioca. Batata com a mandioca normal. Minha mandioca aqui, de São Roque, ela é muito fraca e feia de ser usada. Então eu acabei utilizando a mandioquinha. Tá bom, gente. Tá bom. Não peguei ele no pulo, não. Ele fez uma... E para nossos temperos eu vou utilizar um ramo de alecrim, um talo de salsão e um pouquinho do maço, um chumaço de salsinha in natura. Filipe, essa receita tem tudo para ser maravilhosa. E um quarto de pimentão para finalizar. Ah, tá. Por último a gente vai usar um fio de azeite e o sal, que no final da receita a gente vai conseguir ver. Vamos ao preparo, Filipe. Maravilha. Primeira situação, a gente vai descascar tudo e picar. Então a gente vai fazer assim com o cará. Ah, olha a dica do chefe aí, olha. Ele não precisa descascar, ele está raspando só. Raspamos ele. O cará, da família do cará também tem o inhame, tem algum outro legume, Filipe? Olha, o cará, o inhame, eles são raízes, né? São parecidos, né? São parecidos. A mandioca também é parecida e a gente vai pegar essa parte que está debaixo da terra. Cenoura, mandioca, beterraba. E aí vai cortar, vai fazer isso aí com... Deixa eu... Ai! Eu não posso destruir cenário, né, Filipe? Mas vou colocar luvas aqui também. Vamos ver se eu acho aqui que eu vou te ajudar a picar e a descascar esses... Maravilha. Gente, a gente não tem muita preocupação em picar ele grosseiramente, fino ou com delicadeza. A gente pode picar ele normalmente, tá? Grosso mesmo, sem se preocupar, porque a gente vai bater tudo no final. Então, terminei de descascar o nosso cará. A cenoura pode só dar uma raspadinha ou você não raspa? Pode só dar uma raspadinha, não tem problema. A gente vem pra cá já e vamos picar a nossa panelinha. Então, tá aqui, ó. Inteirão mesmo, pedação mesmo. Esses cremes são ideais pra essa época do ano. Principalmente nas regiões do Brasil, onde faz mais friozinho, né, Filipe? Ah, nada como essa aqui. Porque é um tipo de refeição que é meio completo. Você coloca lá os... Tudo cozido, tudo junto. E aí você tá ingerindo uma refeição completa em nutrientes, né? Com certeza, né, linda? Tudo você vai colocar meio aos pedaços, é isso? Isso, não vou colocar com delicadeza ou assim, ai, pique assim, pique assim. Gente, pode picar em quatro, pequenininho, tanto faz. Porque você vai bater tudo no final, molinho, e vai te auxiliar no picar, não precisa, né? Então, gente, aqui eu vou colocar um pedacinho, um quarto de gengibre. É um pedaço... Opa, não sou eu não, gente. Tem gente aqui querendo pegar o nosso gengibre. É um pedaço grande, então eu vou partir só um pedacinho e vou utilizar ele na receita, tá bem? Vou usar agora batata barua. Ô, Filipe, você sabe que eu tenho um sonho aqui do Vida e Saúde. Não sei se eu já falei isso aqui nos programas anteriores, em algum programa. E meu sonho é ver como é que o nosso telespectador, você aí que tá assistindo a gente, você faz as coisas em casa diferentes. Eu tenho uma amiga, Zuzu, que eu quero aproveitar e mandar um beijo pra ela. E ela fala assim, ah, eu já assisti o programa, Teruí, você fez medalhão de nós, Pecã, por exemplo. Mas eu coloquei... Ela disse que já fez com macadâmia, com castanha do Pará. Que lindão! Ela já fez várias adaptações, entendeu? Ela podia mandar pra gente, pra gente ver. Então, esse é um sonho que eu tenho, viu, diretor? Vai ouvindo aí. Eu queria ver como é que você prepara aí em casa as suas soluções. Não só adaptações com que a gente apresenta aqui de sugestão, mas até as suas criações, mas tem que ser saudável. Olha lá, o diretor já falando que já tem um espaço no blog pra você mandar a sua receita. E a gente vai... Já pensou se você fica famoso? Seu prato fica famoso. O estrogonofe da Fabiana. Ela usa um ingrediente lá super diferente que ninguém nunca imaginou. Tô ficando assim, é pra fazer assim mesmo, Filipe? Isso, em quatro meses não tem problema, pode ser grande. Então a gente vai colocar tudo na panela. Maravilha. Vou colocar já a raminha inteira do alecrim. Olha o alecrim que lindo, é um sabor diferenciado, único. Ah, vai inteirinho assim mesmo? Vai inteirinho assim mesmo. Não vou tirar a folhinha, não vou fazer nada, gente. O talo de salsão, a mesma coisa. Vai inteirinho na nossa panela. A salsinha, a mesma coisa. Se puder picar a salsinha, pode picar, mas ela não vai fazer diferença. Eu vou picar ela na mão. Olha só o verde em cima. E a cebola? A cebola. Você não frita a cebola, Filipe? Não frito nada, nunca. Fritar. Fritar é uma... É uma dificuldade. Sim, gente, informa, né? Nunca... Ele come o tempo inteiro, porque faz, tem que provar, tem que demonstrar e não engorda. Parabéns. Obrigado. A gente sofre um pouquinho, né? Eu imagino, quanto vocês... Vocês imaginam também, né, gente, quanto que ele sofre. Nossa, nossa panela ficou pequena para tanto ingrediente, mas ela acaba murchando tudo, né, Filipe? Acaba, a gente tampa rapidinho. Então, olha que bonito que ficou. Falta só o molho de tomate, falta só a passata. E a gente vai fechar agora, colocar aí umas três xícaras de água e deixar cozinhar por 30 a 40 minutos. Até ficar bem macio. Até ficar bem macio. Filipe, vai fazer uma transferência aí, né, Filipe? Pronto. Tá, agora dá para a gente ver tudo que tem. Tudo está aí. Então, vamos vir mais agora três xícaras de água, cozinhar por 30 a 40 minutos em fogo médio. Depois que amoleceu, qual é o processo? Quem tem mix em casa, usa o mix, pode bater com o mix tranquilo. A gente põe na panela mesmo, depois de pronto, depois de molinho, a gente pode vir com ele direto na panela e bater tudo e virar um creme. Tá bem? Se não, a gente pode fazer o quê? Colocar no liquidificador, depois de pronto, e bater ali mesmo. Vai ficar um creme bem consistente, mas ao mesmo tempo qualquer pessoa pode experimentar. É um sabor diferente pelo alecrim. O alecrim dá um gosto mais italiano, mais assim, toscano. E eu gostei da mistura gengibre, mandioquinha. São todos sabores bem fortes, bem assim, marcantes. E você reuniu tudo numa panela só. Vamos ver. Ah, o talo do... Do salsão. Salsão também é muito marcante. Essa receita promete. Vai modificar um pouquinho o que a gente pensa de creme. Tá bom. Vai dar uma inovada. Eu tô pronta, Filipe. Vamos lá. Cozinhamos aí por meia hora, 40 minutos. Vai ficar um creme consistente. Depois de 40 minutos, amoleceu tudo, a gente pode bater. E olha que lindo que pode ficar aí na sua mesa. A nossa tá quentinha aqui ainda. Já foi feito há algum tempo. Olha, ele enfeitou com uma rosa de tomate. Ele fez uma casca de tomate, enrolou. Fez uma rosa. E um raminho de alecrim. Alecrim. Ô, Filipe, o alecrim que foi ali, o salsão que foi ali, você vai bater tudo no liquidificador? Tudo no liquidificador, inteiro. Ok. Tá? O alecrim todo mundo fica assim de bater, porque ele dá o gosto forte. Eu usei três raminhas pequenas, que vão dar diferença no final no sabão. Vamos ver. Não que eu duvide, Filipe, mas é que a gente precisa provar pra ter certeza de que o negócio é... Se não tiver gostoso, pode falar, a gente tem que caprichar mais um pouco. Olha, dificilmente uma receita sua fica... Não é puxando o saco, não. Não é querendo que você não saia nunca mais do Vida e Saúde, mas dificilmente uma receita dessas fica ruim, né, gente? Olha a textura, fica realmente muito cremoso. Quem não gosta de tão cremoso assim, pode deixar um pouquinho mais raminho, né? Um pouquinho mais de água, já deixa um pouco mais rápido. Preparado? O cheiro tá demais. Parabéns já pelo cheirinho, tá? Especial. Saboroso. Desintoxicante. O que mais que eu posso falar? Tá rico em fibras e muito rico em sabor. Com licença, sinto muito, mas eu preciso provar mais um pouquinho. Aí foi o creme de mandicará. E essa é uma receita que você pode fazer pras crianças também, bebezinho. É uma ótima dica, Filipe, porque é tipo uma... Pouco mais assim, tá mais mole que uma papinha, mas dá pra ser uma papinha. Dá. Alimenta, sustenta. Completo. Gente, dica assim, você só encontra aqui no Vida e Saúde. Uma receita completa, gostosa, saborosa. Posso dizer bem assim, viu, Filipe? E nutritivo, que é mais importante, com certeza. Infelizmente, o Vida e Saúde vai ficando por aqui. Você vai assistir agora Wagner Cantori no seu programa. Tá ficando muito legal esse programa. Quero parabenizar o Wagner. E não esquece de mandar suas dicas, seus comentários, suas sugestões, pra que a gente possa poder atender você que tá assistindo a gente. E não esquece, confiança em Deus em primeiro lugar. As mudanças que você precisa fazer podem ser feitas e Deus vai te ajudar. Um abraço, até amanhã. Transcrição e Legendas Pedro Negri